Ovô, amanhã vamos sair umas oito horas. Não quer sair sete e meia? Sete e meia? Você que sabe. Muito cedo, muito. Está fecheado lá. É. Porque lá abre nove horas. É. Não é? É. Essa gente aí, aquela gente lá, e gente de loja assim, tudo é nove horas. Nove horas. Nove horas, oito, uma hora daí vai daqui e lá. É. Eu queria dizer uma coisa para você. Quero te falar uma coisa. O pedágio não precisa me ajudar. Por que não? Ah, vô. Não precisa, vô. O seu pedágio se paga depois, não é? É. Aí vai e paga. Não. Quanto que é o pedágio? Você sabe ou não? Não precisa. Não. Me fala para mim quanto que é só. É quinze reais. Quinze. Quinze para ir e quinze para voltar. São trinta reais. É. Gasolina? O tanque está cheio. Mas que cheio de quê? Pode ser que está cheio, mas o dinheiro tem que te pagar. Não vem aqui conversa, não. Eu vou te dar, que nem a sua mãe, é cento e cinquenta reais que eu vou te dar. Oh, vô. Oh, que é isso, rapaz? Não, senhor, Caio. Não pode explorar os outros desse jeito, Caio. Você já está fazendo um bucho de um favorzão de me levar lá e agora ainda não quer cobrar gasolina? Não, não pode, Caio. Isso aí não tem cabimento. Gasolina está caro. Mas seja o que for, é petróleo, não sei. É o que vai mandar o carro e gasta. Ó, o posto que eu abasteço está nove reais o litro. Cento e cinquenta não vai dar. Como é que é? Eu abasteci hoje uma gasolina especial. Ela é mais cara, nove reais o litro. Ela é especial, aditivada. Quanto que dá? Dá quinze litro. Quinze litro. Cento e cinquenta reais, quinze litro. Quinze litro? Uns dezessete, dezoito. Arredondando, lá mais, assim, mais ou menos. É nove reais o litro do petróleo? É, vai dar dezesseis litros e quinhentos. Foi quinze litros? Foi dezesseis e quinhentos. Dezesseis e quinhentos. Que dezesseis e quinhentos o quê? Dezesseis litros e quinhentas mili-L.